Oi galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Então, hoje eu tô aqui com a minha mãe, hoje ela vai fazer uma entrevista comigo e ela vai perguntar as coisas que tem na cabeça dela pra mim e eu vou ter que adivinhar, né mãe? Não, você vai ter que responder. É, responder. A mãe vai fazer pergunta e você vai responder, tá bom? Então você tá pronto? Tô. Posso começar? Pode. Qual que é o seu nome? Enzo. Enzo? E você tem quantos anos, Enzo? Seis. Seis anos? Uhum. E você é casado, solteiro? Sou solteiro, não caso com ninguém. Não casou ainda? Não. Não? Não, só criança. Hã? Só criança. Verdade, né? Mas você pretende casar um dia? Uhum. Mais ou menos com quantos anos? É, com uns 12, com uns 20, por aí. É, com uns 12? É. E qual número você acha maior? 12 ou 20? 20. Ah, 20 é maior? Uhum. Ah. E 12 anos já é velho ou é bom pra casar com 12 anos? Não, porque 12 anos é adolescente. Ah, então com 12 anos não caso, né? É, só com uns 20 anos, aí. Tipo a idade da senhora. É? É. Quantos anos você acha que eu tenho? Hum, 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 36. Hã? Sério? É. Você acha que eu tenho cara de 36? Não sei. É? Não. Você acertou a minha idade, sabia? 36? É. E falando em idade, você acha que você é velho ou novo? Sei ou é. Com 6 anos é velho ou é novo? Hum. Ou é mais ou menos? É novo mais ou menos. É? É, que aí depois é 7, faz 8, faz 9, faz 10, faz 11, faz 12, faz 13, 14, 15, 16. E assim vai ficando, né? Entendi. Então, deixa eu ver aqui uma pergunta pra você. Ah, desculpa. Você sabe a data do seu aniversário? Não? Você não sabe quando você faz aniversário? Não. Não? Você não lembra o dia do seu aniversário? Não. Nem o dia? Não. Ah, dia 8. É? E dia 8 de que mês? Você lembra? Hum, acho que 2020. 2020? O mês você não lembra? Nem. Não. 2009? Não. Você nasceu em 2014. 14? É. Aí depois passou pra 2009? Não. Não, mas depois 2015. Entendeu? É. Aí depois você voltou tudo de novo? Não. Aí vai 2015, 16, 17, 18, 19, 20. Ó, 6 anos. Você fez agora, entendeu? E perguntando assim, um pouco assim, qual país que você mora? É... É... Deixa eu ver aqui, calma. Brasil? Ah, acertou. E falando em Brasil, você sabe o que é presidente? Presidente? Presidente é as pessoas que mandam em os países. É? É, eles têm uma faixa aqui, aqui, ó. Nossa, que muito esperto, hein? É, aqui é uma faixa do Brasil. É. Aí quando é de outros planetas, tem de outras coisas. De outros planetas? Não, de... Na verdade, de outros países. Aí tem outra cor, tem azul, o vermelho e outros... Você é muito esperto, hein? E deixa eu te perguntar, você sabe o nome do nosso presidente? Kiko? O Kiko? Não sei. O Kiko? Kiko é Jair Bolsonaro. É? É. Então quem é o presidente? Kiko? Sei lá. O Kiko é o prefeito da nossa cidade. Não sei, mãe. Você falou o nome aí agora? Do outro? Você falou? Presidente do Brasil? É. Quem que é? Você falou, você falou o Kiko, mas você falou outro nome também. Esqueceu? Esqueci. E você sabe quem é o governador daqui do estado nosso? De São Paulo? Você sabe o que é governador? O governador é o que é governador? Ele é o prefeito. Ah, o que é governador. Você sabe o que é governador? O governador é o que governa o estado. O que governa o estado? Você não sabe. O que governa o que é o que? Pelo amor de Deus. Ele manda. Ele que ajuda assim na administração. Ajuda a cuidar. Sabe quem é o Dória? O Dória? É, o João Dória. E deixa eu ver aqui nossas perguntas. E qual planeta que a gente vive? Terra. Ah, acertou. E qual planeta que você gostaria de visitar? Se você pudesse ir? Um país igual o nosso. Só que ele é bem... Ele é médio. Porque aí ele é marrom. É o marrom claro. E as manchas são marrom escuro. É lá onde fica o navegocita. O navegocita. Então, aonde que é? Será esse planeta? É lá no espaço sideral. Ah, tá. Que legal. Será que tem vida lá? Acho que sim. Tem um planeta que lá eles não acham vida. É um planeta muito quente. Se ficar lá de roupa assim, a gente se queima todo. E fica sem oxigênio. Verdade. Pera aí, deixa eu te fazer outra pergunta. O que que a gente tá enfrentando nesse momento? Coronavírus. Coronavírus? É. E o que que ele faz? É... Ele... Se a gente ficar em lugares muito juntos, ele... Ele pega? Uhum. Ele vê assim que a gente tá junto. Uhum. Aí ele fala, aproveita aí. Então, a gente tem que ficar junto? Um do outro? Não. A gente tem que ficar separado. Separado? É. Mas separados? Mas juntos? Entendi. E esse bichinho, ele é do bem ou do mal? Do mal. É do mal? E você sabe da onde que veio esse bichinho? Veio de dois humanos. Eles estavam muito perto. Aí depois, ele foi se criando assim. Já tive. Só que era diferente. Não era essas coisas assim, de ficar muito perto e ele chegar. É? Uhum. Entendi. Isso é perigoso, né? Uhum. Muito perigoso. E, Enzinho, se você tivesse muito dinheiro, você ajudaria as pessoas que precisam? Uhum. Eu ia fantasiar de alguma coisa e ficasse assim. E também tem os aldeões que eles ficam, eles dão, eles ficam falando. Mesmo assim, quando eu fui lá no servidor, olha, vocês viram. O quê? É, os aldeões. E o que que é aldeões? Os aldeões, eles ficam vendendo as coisas assim. Eles são pequenininhos e ficam assim, olha. Uma placa assim, né? Aí, quando eles não tem nada, eles ficam assim, olha. É? Uhum. E onde você aprendeu o que que é aldeão? No Minecraft. É? E os aldeões, eles falam? Quando eles falam, vai dar alguma coisa, eles falam assim, olha. É assim? E então, se você tivesse dinheiro, você ia ajudar as pessoas, né? Uhum. Com dinheiro ou com coisas? Dinheiro. A mãe tá muito pobre. Aí, se fosse o aniversário da criança, aí não tivesse dinheiro pra comprar, é o presente, aí eu ia dar o dinheiro. Hum, então tá bom. Ou de vez em quando eu ia comprar. Aham. O presente. Então, eu acho que tá bom de pergunta, né? Uhum. Então, a gente faz assim, se as pessoas, se o pessoal gostar aqui da nossa entrevista, né? Desse, desse ilustre menino aqui, aí deixa bastante like, daí a gente grava, né? A parte 2. 2 dessa entrevista, né, filho? Uhum. Então, beijinhos no coração. Então, tchau, tchau. E até os próximos no vídeo.